E hoje será realizado mais um dia da feira Casa Pronta, que acontece em Criciúma. Mostrando as novidades, as tendências no ramo da construção civil, mobiliário e também de decoração. Rafael Niero traz os detalhes pra gente ao vivo agora nessa edição de sábado. Seja bem-vindo. Oi Kelly, bom dia. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui do centro de eventos José e Jair Conte em Criciúma pra mais um dia de feira. Chegamos ao quarto dia da feira, muitas pessoas já passaram por aqui. Eu vou conversar com a Jaqueline Bax, que é a organizadora do evento, pra trazer mais detalhes do que as pessoas poderão encontrar por aqui neste sábado e domingo ainda. E também do público que já passou por aqui, já que muita gente já esteve por aqui, conheceu as novidades. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde Kelly, todo o estado catarinense que está nos assistindo agora. Nós entramos hoje no quarto dia da feira Casa Pronta, abrimos os portões a partir das duas horas da tarde. Até ontem, sexta-feira, próximo a 30 mil pessoas estiveram conosco aqui nos primeiros três dias. E a gente está aqui no centro de eventos José e Jair Conte, numa área de 15 mil metros quadrados, onde estamos recebendo nessa edição de 2024, 200 empresas expositoras. Essa edição, que é a vigésima primeira edição da feira Casa Pronta aqui na cidade de Cristiúma, atrai todos os anos próximo a 50 mil visitantes durante todo o período da sua realização. E todas as empresas que estão aqui conosco são do ramo da construção civil, decoração e imobiliário. Então, quem vier ao evento, aqueles que nunca estiveram conosco aqui na feira Casa Pronta, que vieram a Cristiúma conhecer a feira Casa Pronta, vai encontrar, desde os lançamentos imobiliários, com várias construtoras imobiliárias trazendo esses lançamentos, com o apoio também das financeiras, para aqueles que precisam dos financiamentos. E a parte de decoração, as últimas tendências, já pensando em 2025, as tendências de 2025 estão aqui na feira Casa Pronta, com acabamento imobiliário, tudo aqui dentro. Então, o objetivo da feira, quando ela foi criada, foi criar um espaço onde a pessoa pudesse construir, decorar ou comprar o imóvel, tudo num local só. Então, a gente tem desde o fabricante do tijolo ao fabricante da telha aqui dentro do evento. Muito bem. Temos mais dois dias ainda hoje. Daqui a pouquinho os portões abrem aqui. Amanhã, a expectativa é para superar os números do ano passado, Jorge? Rafael, todos os anos a gente tem um acréscimo de visitação, até porque a gente tem um acréscimo no número de empresas que participam. Quanto maior o número de empresas, maior a visitação. Porque, além da divulgação do evento, as empresas também trabalham muito, os seus clientes, para vir até a feira. Até amanhã, a gente imagina receber próximo a 50 mil visitantes. Então, a feira abre hoje, às 2 horas da tarde, vai até às 10 horas da noite. Amanhã, que é o último dia, das 2 às 7. A feira é aberta para todos os públicos. Todas as pessoas podem acessar o evento. Crianças menores de 12 anos precisam estar apenas com seus responsáveis para acessar, mas também é permitido acesso à feira Casa Pronta. Já que você citou também a questão da parte da construção, né? Mas de decoração também tem? Muita coisa em decoração, né? A feira Casa Pronta, esse ano, a gente tem desde a grande indústria, trazendo as últimas soluções para a construção civil, até aquele artesanato para a decoração da casa. Então, você encontra, desde o artesanato, a gente está chamando o espaço de Artesanato Brasil, que é um espaço que foi criado esse ano para trazer artesões que trabalham com decorativo. Então, tem um espaço lindo aqui dentro da feira. Tem várias empresas de imóveis sob medida, lojas de decoração, estofados, móveis soltos. Então, tem várias empresas aqui. Automação residencial, iluminação, acabamentos, enfim. Tudo que a gente precisa para poder construir ou dar aquela reformada ou o mobiliário da nossa casa. Já que, para o pessoal que está passando por aqui, por Cristiúma, quer vir à feira, como é que faz? Então, a feira está aqui no centro de eventos José e Jair Conte, que fica próximo ao ginásio municipal, ao passo municipal, para aqueles que não conhecem, é fácil localizar pelo Google. A feira distribuiu 50 mil convites. Esses convites dão acesso gratuito ao evento. Para aqueles que não tiveram os convites, menores de 12 anos não pagam, mas precisam estar com seus responsáveis. Demais públicos, R$ 10,00 e o acesso é comprado nas bilheterias do evento. Temos dois acessos. Para professores, aposentados e estudantes com a carteirinha, paga meia, que é R$ 5,00. Muito bem. Então, pessoal, dá tempo para vir, para conhecer muito mais da feira. Tem muita tecnologia também aqui envolvida, muitos artigos que você vai poder encontrar hoje e amanhã no centro de eventos aqui de Cristiúma. Volto com você, Kelly. Muitíssimo obrigada por trazer esses detalhes. Convite feito para você dar uma passadinha por lá e descobrir as novidades.